O toque será exatamente meia-noite. Senhoras e senhores, hoje temos um concurso especial de discoteca com apenas dois participantes, Bob e o Máscara. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Obrigado, senhores. Faça melhor, Sabidão. Pode deixar, mas primeiro vamos explodir esse seu radinho vagabundo. Vejo um monte de truques, filho, mas nenhuma dança. Então veja com cuidado, meu amigo capitalista. Eu não preciso de sua ajuda, não. Olhe pra isso. Afinal, eu te alcanço, eu prometo. Opa, tinha deixado meus dedos cruzados. O que que a maiana tem? Tem abacaxi. Granada, tô aí. Oito, nove, dez, nocaute. E o vencedor é... Ainda não terminou. Tenho mais uma surpresa. O que me diz? Duplou nada? Ah, isso mesmo. Assine aqui. Ninguém faz divisões como eu. Ah, é? Eu chamo esse aqui batuzi. Que tal batuzi um? Batuzi dois, batuzi três, batuzi quatro, batuzi cinco. Boa, é? Boa... Boa... Cadê? Ah, meu gelo acabou. Boa, meu gelo acabou. Veja aí. Boa, meu gelo acabou. Boa, meu gelo acabou? Ele me trazer uns bifes para o jantar e um escargot. Olha aqui, se acha que eu vou... Temos um acordo. É um bom menino. Agora, isso é o que eu chamo de paraíso.